Olá, eu sou a ProVitória e hoje eu vou contar para vocês a história do coco-loco. Vamos lá? O coco caiu na cuca do macaco. O macaco pulou. O coco bateu no rabo do gato. O gato miou. O coco pegou no pé do pato. O pato voou. O coco rolou para o mato. O coco sumiu no lago do sapo. O sapo nadou com o coco no papo. O tatu puxou o coco da toca. O papagaio colocou o coco no bico. O coco catou o coco da mala. A tia jogou o coco no saco. A avó levou o coco para casa. O coco acabou na panela. Virou bala de coco e cocada. Doce para toda garotada. Doce para toda garotada. Oficina. Doce para. Doce para. Legenda Adriana Zanotto